E aí pessoal, beleza? O que que eu ia falar com vocês aí? Viuro Gamezinhos assim, eu vou lá assim, isso aqui foi um unboxing, beleza? Uma coisa que eu comprei lá na Kadoon. Tudo bem? Vamos abrir aqui, opa, se eu queria bater no microfone. Vamos lá. e na caixa não tem mais nada a galera isso aqui é meu novo teclado beleza ele é um redragon cala é ó pode ver ele é um suíte é lusty brown é assim que se fala não sei beleza agora vamos abrir aqui a caixa ele é abençoado em sua galera e lá aqui abriu vamos ver que eu pique bem junto com a caixa vem os acessórios, vem fix né para a composição vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 switch beleza marrom caso muda problema aí tem esse para para mim trocar aqui tem a chavinha né chavinha de só para tirar só para tirar o o a tecla e o o o switch né eu não vou tirar da barra do pacote beleza e também o teclado em si beleza o perdão o teclado é bem pesado tem também o manual peraí o manualzinho beleza e o também o o o o teclado é bem pesadinho o o vai ser bem premium sabe a parada aqui do teclado é digo a ele é uma construção muito boa pesadão e galera isso aqui foi o o box beleza do teclado só vou fazer o o vídeo aqui abrindo ele beleza o cabo deixa eu ver perdoe a palavra a espessura do cabo ele tem mais ou menos uns uns é um metro e noventa por aí beleza o quase 22 metros de fio tá quase dois metros é quase dois metros é um metro e sessenta por aí valeu metro noventa mais acho que a mão beleza e galera eu vou agora usar ele aqui né conectar ele no pc tirar o meu teclado da 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 sistema ah só lembrando galera meu teclado rgb tá teclado rgb tá aqui galera eu vou finalizando o vídeo por aqui beleza espero que vocês tenham gostado do sandbox beleza não é um box não é uma review tá galera então tô só tirando da caixa beleza agora eu vou testar ele vou jogar com ele e futuramente eu faço uma review beleza então galera até mais fiquem todos com deus não se esqueça de seguir o canal para poder fortalecer beleza então muito galera fiquem com deus e até mais falou